Para o Rio de Janeiro, Tiago Rodrigo Viga de novo aqui com a gente. O governador daí do Rio Viga não seguiu os conselhos, as recomendações do Conselho de Ética com relação ao caso do doutor Jairinho? É, exatamente. O Conselho de Ética tinha interpelado o governador, não precisava nem estar presente lá para dar as explicações. Poderia ser através de carta, de algum documento assinado pelo próprio Cláudio Castro, porque o Conselho de Ética quer saber por que o doutor Jairinho, no transcorrer, no decorrer das investigações sobre a morte do menino Henrique Borel, ligou para o Palácio Guanabara, ligou para Cláudio Castro. Cláudio Castro disse que não houve nenhum pedido naquele telefonema feito por doutor Jairinho à época em que ele ainda era investigado. Ele está preso, inclusive, já virou réu por homicídio triplamente qualificado, com direito à tortura e sem direito de defesa da vítima, no caso, o pequeno Henrique Borel, de 4 anos de idade. Cláudio Castro diz que recomendou, orientou o parlamentar doutor Jairinho a seguir os passos da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o órgão competente e responsável, à época, pela investigação, que acabou resultando no iniciamento e também na denúncia contra doutor Jairinho e a mãe do menino Henrique Borel, a professora Monique Medeiros. A Câmara Municipal não se manifestou ainda, o Palácio Guanabara também não. Cria-se aí uma espécie de embaraço, nada que atrapalhe o andamento desse processo de cassação de doutor Jairinho, que deve ser votado no prazo máximo de 10 dias. E a perspectiva é que ainda nesse mês de junho a cassação seja levada ao plenário e muito provavelmente, 99,999% de chance, doutor Jairinho vai ser cassado por quebra de decoro parlamentar. Seria a primeira vez na história da casa, viu, Adriano? Interessante. Um caso horroroso, hein, Viga? Agora, diz que a polícia prendeu uma quadrilha responsável por assaltos, roubos a mansões, Viga? É, não era qualquer tipo de roubo, não era qualquer tipo de assalto, não. Eles só gostavam, né, se integrantes dessa quadrilha, de casas de luxo, alto luxo e mansões. A quadrilha atuava no interior do Rio de Janeiro, mas extrapolava as fronteiras, né, e atuava também em Minas Gerais. O foco principal dessa quadrilha era a cidade de Paraíba do Sul e Adjacenses, mas atuava também, Vigio Fora, o pessoal diz, o pessoal brinca, né, que é a mais carioca das cidades mineiras. Oito integrantes desta quadrilha foram presos nessa operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que atinge o estado do Rio de Janeiro, mas extrapola também para a cidade de Vigio Fora. A quadrilha era marcada por esse gosto refinado e também por truculência, violência, durante os roubos, durante os assaltos. E investir o dinheiro roubado nessas mansões, em viagens internacionais, compra de bens de alto valor, veículos, jet ski e muito mais. São tão inteligentes que ainda postavam todos esses bens nas redes sociais, facilitando a investigação da Polícia e do Ministério Público, viu, Adriano?